Eu já sou quase um equilibrista De tanta rasteira que eu tomei do amor Não é que eu seja frio, é só malícia De quem passou, me machucou e não ficou Você vai ser a culpada do meu próximo caso na vida Mas prometo pra mim só mais essa tentativa Se não me quer de agora pra sempre eu insisto que desista Tomei trauma de visitar O problema não é você Eu te acho sensacional Corro o risco de te perder Mas é um bloqueio sentimental Por isso eu vou te amar no meu tempo Calma aí que o processo é lento Deixa eu ficar 100% Relaxa Por isso eu vou te amar no meu tempo Calma aí que o processo é lento Deixa eu ficar 100% Relaxa Você vai ser a culpada Do meu próximo caso na vida Mas prometo pra mim só mais essa tentativa Se não me quer de agora pra sempre eu insisto que desista Tomei trauma de visitar O problema não é você Eu te acho sensacional Corro o risco de te perder Mas é um bloqueio sentimental Mas é um bloqueio sentimental Por isso eu vou te amar no meu tempo Calma aí que o processo é lento Calma aí que o processo é lento Deixa eu ficar 100% Relaxa Relaxa Por isso eu vou te amar no meu tempo Calma aí que o processo é lento Deixa eu ficar 100% Relaxa 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 Obrigado.